Bom dia, pessoal de casa! Mais um dia, Tia Lu está aqui para ficar com você. Olha, o galo já cantou, o despertador já tocou e Tia Lu chegou para fazer a sua manhã ficar muito mais animada. E para começar, vamos ao tempo. Como está o tempo hoje? Será que hoje o dia está nublado? Será que o dia hoje está chuvoso? Ou será que o dia está ensolarado? Olha lá fora e fala para mim, tá? Que eu vou aguardar vocês. E agora vamos à nossa chamadinha. Hoje nós vamos começar pelos meninos. Alex, se você tiver aí, dá um joinha para a Tia Lu. Arthur Ferreira, Arthur Santos, César Augusto, Davi Lucas, Guilherme, João Vitor, Caleb e Pedro. Menino, se vocês estiverem aí, dá um joinha para a Tia Lu. Agora vamos às meninas. Emily, Esté, Gabriele, Eloá, Isabelle Cristina, Maria Clara e Viva Emanuele. E se vocês estiverem aí, dá um joinha para a Tia Lu, que daqui a pouquinho eu estou voltando para nós fazermos a nossa primeira atividade do dia, tá bom? Até daqui a pouco.